Uma história inteira dedicada a pessoas, um programa que motivou a muitos no estado do Acre. Ele é evangelista, além de ser um grande missionário, é pastor, mas por uma necessidade de suas ovelhas. Ele é muito amado, respeitado e comprometido com o seu Deus. Ele é Roberto Casas, meu amigo, meu pastor, um verdadeiro pai. Nós temos o prazer de hoje, neste programa especial, revelar um pouco do que representa Roberto Casas e o seu trabalho no estado do Acre. Ele também revela algo surpreendente para muitas famílias. Ele dedicou a sua vida, todos os seus negócios e todos os seus bens em prol de outras pessoas. Um exemplo a ser seguido, uma humildade rara. E hoje, nós presenteamos os nossos telespectadores com um pouco da história de muito sofrimento, muitas vitórias, depressão e, claro, superação de Roberto Casas. Meu nome é Roberto Casas, sou casado, eu tenho um filho, o Agnos, eu tenho 57 anos, eu tenho 36 anos, que eu prego o Evangelho. Eu tinha 5 anos de idade, quando eu fui levado à Igreja Batista do Bosque. Eu tomei uma decisão ao lado de Jesus em 1964. Me desviei, voltei aos 19 anos. E quando voltei, Deus me deu a grata satisfação de começar a evangelizar, a trabalhar. E Deus me levou a uma chacra, que o irmão Ziza, mas o pastor Almir, tinham decidido comprar. E nessa chacra foram as minhas maiores experiências com Deus. E Deus colocou no meu coração o sonho de orar pelo estado do Acre. Nós éramos uma igreja pequena e os evangélicos sem expressão nesse estado. Quando eu me converti, Deus me deu uma unção, e muita gente sabe disso nessa cidade. Porque eu levei 15.500 pessoas a Jesus, e Deus me abençoou. No entanto, Deus disse para eu não sair do Acre, e eu saí, eu fui para o seminário, o pastor Almir me mandou ir para o seminário. Eu não deveria ter saído, eu sofri 27 anos. E eu pedi para Deus me dar uma oportunidade de eu voltar. E Deus disse que me daria uma oportunidade se eu construísse o centro de oração. E eu tinha que levantar um centro de intercessão, porque não havia esse centro em Rio Branco. E eu pensei que isso era fácil. E pedi ajuda, não tinha dinheiro para comprar, Deus levantou o dinheiro. Quando faltava três dias para pagar, se eu não pagasse, eu perdia tudo. E esse dinheiro foi colocado na minha conta. Eu fui no Bradesco conversar com a pessoa que depositou, pensando que ele tinha depositado, enganado. Ele disse que foi o meu irmão que depositou, e até hoje eu não sei quem depositou. Então, a terra estava comprada, o sonho agora estava começando. A terra estava aqui. O que é que nós tínhamos em mente? Um local para recuperação de pastores, porque nós pecamos. Nós pastores falhamos. Ninguém espera que pastor peque e fale, mas nós pecamos. E como eu também sou falha e pecador, eu entendi de Deus que deveria abrir um centro de recuperação para pastores. O outro sonho era de aposentar os pastores. Porque eu já vi pastor desmaiado de fome, eu já vi pastor descalço. Então, Deus diz que se há recuperação para tantos tipos de pessoas, por que não para os pastores? Os projetos, então, são os seguintes. O centro de recuperação para pastores, o centro de aposentadoria para pastores, a casa de recuperação para crianças, isso é uma parceria com o Daniel Batistello, isso está funcionando. A casa de recuperação para mulheres, com o pastor Hélito, da PNL, ele já está com tudo pronto para começar a construir. O pesca e pague. O Pedro do Daiane me deu um açude com peixe para os pastores pescarem. Pastores, é de graça, você vai pescar, vai tirar o estresse, pastores. Vai ter um centro de lazer para a criança, vai ter um centro de lazer para os pastores, uma escola de futebol. E meu irmão, que trabalhava na TV, vai voltar. E eles vão fazer um projeto de uma escola de futebol, mas no final da semana é para os pastores. Vai ter uma concha acústica para umas 6 mil pessoas. Vai ter um lugar para os encontros do retiro. Vai ter um lugar para 150 mil pessoas horários. Vai ter um lugar, uma praça de oração com 3 andares. Nós vamos fazer aqui também a caminhada ecológica, a pousada ecológica. Nós temos um lago natural de 150 metros. O galpão que nós temos hoje foi dado pelo Aldenor. Aldenor do Araújo. Aldenor, muito obrigado, meu irmão. Você acreditou em mim. Pastor Rogério, você foi o primeiro que comprou o terreno. Pastores, minha irmã Marlene, a Denilson, vocês investiram a vida aqui. E Deus tem feito tudo isso. O Luiz foi que ajudou a construir o chapéu de palha. O Júnior foi quem construiu a primeira casa para vir. Todo o projeto está montado pelo doutor Ricardo e Luan. E hoje, pela graça de Deus, eu estou comunicando com meus irmãos acrianos que se interessam no avivamento, que creem na oração. Eu estou comunicando com meus pastores amigos que você quiser orar aqui, tem espaço de terra. Aqui não é de nenhuma denominação, para não ter problema. Aqui é seu. E agora Deus nos deu um presente muito grande. É uma área de terra, ali perto do Valquerendo, naquela área alta, onde tem a Igreja Batista para as Nações. Nós vamos fazer uma torre. O Herbert, eu dei o nome de Torre Eifé. E ele disse, não, o nome é Torre Em Fé. E lá vai ter uma torre que dá para ver Rio Branco. Você pode nos ajudar a construir essa torre. E essa torre não é minha, essa torre é sua. Mirna, primeiro eu quero agradecer a Deus a tua vida. Porque você foi uma pessoa que acreditou em mim. Quando eu estava na depressão, você lembra que você abriu o programa Desperta Acre, e ali levantou muita minha moral. E Deus me abençoou muito naquela ocasião. Mas, Mirna, eu tenho quatro parentes que morreram de depressão. Eles morreram dentro de uma rede. Eles ficavam, às vezes, em pé, na janela. Isso, o meu irmão Martins disse isso. Eu não sabia disso. O meu pai morreu com depressão. Minha mãe tem depressão. Mas, com sete anos de idade, eu me lembro que eu queria sair para passear. E não teve nenhum irmão que quisesse sair comigo. E eu fiquei numa tristeza tão profunda, porque eu descobri que eu estava só. Aos 14 anos, meu pai saiu de casa e aquilo me trouxe uma insegurança profunda. Quando eu me converti, eu me tornei uma pessoa mais forte, mais alegre. Mas eu descobri que a depressão nunca tinha saído de dentro de mim. Eu entrei numa depressão de sete anos e quase fiquei louco. Estive lá em Curitiba, me tratando 30 dias, para ver se ficava bom com o Cote. Já fui com um psiquiatra, com o Paulino. Eu fui com um psiquiatra em Goiânia. Eu fui com um psicólogo em Goiânia. Eu fui com um psicanalista em Goiânia. Eu fui com um psicanalista aqui. Parece uma vergonha eu estar dizendo isso como pastor. Mas os médicos disseram para mim que quando a gente está doente do corpo, a gente trata com o médico. Quando está doente da alma, trata com os psicólogos. E quando está doente do espírito, trata com os pastores. Tem muitos que dizem que pastores não sofrem e pastores não têm enfermidade. Isso é uma mentira. Pode não acontecer com todo mundo, mas comigo aconteceu e comigo acontece. No entanto, eu aprendi a lidar com a depressão. Eu fiz um curso com o Augusto Cury, a doutora Marlene, a juíza, pagou um curso para mim. E o Augusto Cury teve 17 anos de depressão. E quando ele falou daquilo, ele disse que não conseguia sair de dentro da depressão. E ele então decidiu navegar dentro dela. E eu sofri muito. Eu entrei em síndrome de pânico. Eu não queria sair de casa. Eu pedia para minha esposa não sair de casa. Eu fui para o hospital várias vezes. Pastor, eu estou dizendo isso porque nós não temos coragem de falar da nossa depressão, do nosso problema, da nossa dificuldade. Mas a maior depressão que eu passei foi agora. Quando eu descobri que tinha um câncer. Pastor Rogério me ajudou. Eu estava num pane tão grande que eu pedi para ele administrar a finança da minha igreja. Eu pedi para ele me ajudar. E ele, de alguma forma, ele é meu filho na fé também. Mas ele é um homem muito competente. Ele mais um artêmio. Me ajudaram, mandaram me tratar. Eu fiz os tratamentos aqui em Porto Velho, que eu tinha um especialista orientado por ele. Depois fui em Arquemes. Só tinha dado câncer na tireoide, no nódulo. Mas quando eu fui em Goiânia, deu o câncer no vaso linfático. Então, há uma doutora lá que cuida de mim nessa questão de hormônio. E eu tinha que tomar mais dois tipos de hormônio. Ela disse que não ia dar porque o câncer é agressivo. E ela iria me matar mais cedo se ela desse. Então, naquela hora, eu descobri que a coisa era mais séria do que eu poderia imaginar. Então, o que eu tinha que chorar, eu chorei em Goiânia já. E o que eu tinha que chorar, eu já chorei aqui. Eu passei outra noite aqui, sem dormir. Passei cinco noites em Goiânia, sem dormir. Eu chorando na minha própria morte, porque eu sabia que ia morrer. Irmão, tudo está pronto para o centro de oração. Deus fez dentro da depressão. Deus fez tudo isso. E eu creio que Deus vai fazer mais. Mas eu queria falar com todas as pessoas que estão com depressão agora. Você que alguém disse que não tinha cura para a depressão. Você que está em cima de uma cama. Você que, como eu, pediu a morte várias vezes. E um pastor pedia a morte. Eu falei para o pastor Sebastião. Ele disse, pastor, o senhor está pedindo a morte? Eu digo, eu prefiro morrer. Eu não tenho alegria no meu coração. É uma tristeza muito grande. Aí eu fui com o doutor Leonardo. Eu disse, doutor, eu sou pastor. Eu penso positivamente. Eu penso biblicamente. Ele disse, Alberto, caso ninguém pensa com a mente. A gente pensa hormonalmente. Você não tem os hormônios da serotonina. Você vai ter que ser reposto a esses hormônios. Pela primeira vez eu descobri que a gente pensa hormonalmente. Então, pastor, vocês que nunca foram no médico, se estiver com depressão, vá. E como Deus me curou da depressão, você está vendo que eu não estou com depressão. Você está vendo que eu estou com dois câncer. Você está vendo que eu estou com a suspeita do terceiro câncer. Eu não tenho mais medo de morrer. Eu não tenho mais medo de nada. Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo de enfermidade. O câncer aqui tem medo de mim. Eu não tenho medo dele. O Dijair, quando esteve aqui, disse que se eu não construísse o centro, eu morreria. Deus ia me levar. E eu, infelizmente, não construí faz 13 anos. 27 anos eu desobedeci a primeira vez. 13 anos eu desobedeci a segunda. São 40 anos de desobediência. Então, eu pensei que eu era uma pessoa obediente. Eu pensei que Deus não levava a sério essas coisas. Eu pensei que Deus falava e a gente relevava, empurrava com a barriga. E Deus mandou eu colocar minha vida em ordem, porque tinha chegado o meu fim. E para mim, colocar minha vida em ordem, irmão, eu tinha que resolver um problema aqui no centro de oração, no Asterra, que estava em litígio. Ia demorar no mínimo oito anos. E eu disse para Deus, eu tenho oito anos para viver. Em uma semana, para mim, Deus resolveu tudo. Todos os meus sonhos foram realizados. Eu queria dar uma casa para minha irmã. Minha irmã mais nova. E eu estou dando um apartamento para ela. Eu precisava dentro dessa casa que eu estou dentro dela. A minha esposa queria uma filha agora. E ela queria fazer um quarto. E o Rebbit, o Rebbit, que é o melhor arquiteto da cidade, amigo meu, ele fez o quarto, planejou. E quando eu fui conversar com ele, o Espírito Santo disse para não fazer o quarto, que eu não teria mais uma filha. Eu não teria mais tempo para ter uma filha. O meu tempo tinha acabado. E aquilo engasgou. Foi a vez que eu sofri mais. Mas Deus disse que ia me dar uma filha. Mas não era uma criança. Era uma outra pessoa, uma outra criança, mais velha do que o Agnes, que ia cuidar dele. E eu disse para ela, disse para essa menina, você é minha filha a partir de hoje. Eu sou seu pai. E ela disse, você não é meu pai. Eu digo, eu sou. E você vai cuidar do meu filho, porque eu vou viajar e eu não vou voltar mais. Ela não entendeu o que eu disse para ela. Mas eu abracei, vejei ela e disse, você é minha filha. E eu chorei. Eu sabia que eu não vinha, ela saiu. E agora eu disse, chamei o doutor Adcleides e disse para ele, construa o resto da minha casa. E o Espírito Santo disse para mim, a casa não é sua, Roberto. A casa é minha. E essa foi a minha maior dor. Eu disse, eu já arrumei um substituto para você, que é mais obediente do que você. E eu estava alugando a casa que eu ia embora, porque eu ia me tratar, Deus disse, você não vai alugar a casa. O dinheiro do aluguel ele vai pagar a casa, a casa é dele. E eu disse, sim, Senhor, Deus. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Tua vontade é boa, perfeita, agradável. Eu te amo e eu não acredito que o Senhor faça nada errado. Todas as coisas erradas do mundo fui eu que fiz. Nunca foi o Senhor. Estou dando esse testemunho aqui porque eu estou enfermo. Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho. Eu estou acometido de dois câncer. E tem um que está muito agressivo e é suspeito de um terceiro câncer na próstata. Me deram poucos anos de vida, mas de tanta gente orar. Eu já estou acreditando. Eu falei para o conselho da minha igreja e eles oraram dizendo que eu não vou morrer. O Valeriano orou por mim, a irmã Noêmia orou por mim. Tantas pessoas oraram e disseram que eu não vou morrer. E eu espero não morrer. Mas se eu morrer, o centro de oração já está todo aqui. Eu não estou ficando com nada aqui. Eu estou deixando tudo para Deus porque tudo é de Deus. Eu nu, eu nasci e não vou levar nada quando morrer. Mas, acrianos, me ajudem a construir o centro de oração. Para vocês, não é para mim. Não é para uma denominação, é para Deus. Eu estou pedindo a você em nome de Jesus que nos ajude a construir esse centro. Amigo, eu descobri que eu não vou levar nada. E por isso é que Deus mandou eu fazer as doações. Todos os meus livros eu estou doando para a igreja. Alguns para alguns pastores. Todos os meus vídeos eu também estou doando para a igreja. Eu acabei de doar mais dois terrenos, últimos terrenos para dois pastores. Que não tinham casa para viver. Nós temos amor profundo pelos pastores. Tudo que nós temos, nós doamos. Porque nós queremos sobreviver de Deus. Esse desapego, quando a morte chega muito próximo, a gente percebe que não leva a nada. É só perda de tempo. Pastor, eu amo vocês. Igreja, eu amo vocês. Eu tenho todas as minhas falhas. Eu não sabia. Meu irmão chamava de afobado. As pessoas me chamavam de me afobado. Eu não sabia o que era. Eu sofro de tireoide desde criança. Então a aceleração da minha mente era muito grande. E eu convivi com tudo isso. Isso me gerou uma depressão profunda. Quando eu cirurgiei, o meu gás o maior foi esse. Quando eu cirurgiei, a metade da tireoide, que estava com câncer. Foi quando eu entrei na depressão hormonal e eu não sabia. Meu querido, meu irmão, telespectador, meu colega, você que me ouve. Eu queria lhe fazer um desafio. Você sabe que nós compramos essa terra porque Deus deu o dinheiro. Eu investi o dinheiro que eu ganhei na igreja aqui porque sempre a oração não é meu. É de Deus. Eu estou durante todo esse tempo tentando construir, eu não consegui. Quem me ajudou foi o Aldenor, o pastor Daniel Batistella. Quem me ajudou foi o Júnior, que trabalha aqui. A minha igreja local, o Artêmio. O Artêmio eu quero agradecer muito pela força que ele tem dado, que vai dar. E o Luiz, que construiu o chapéu de palha praticamente. Eu quero lhe dizer que eu não tenho condições. Tudo que eu pude fazer, eu fiz. Mas eu não sou um cara que sei ganhar dinheiro. Eu nunca ganhei dinheiro, nunca tive dinheiro. Mas todo o dinheiro que eu ganhei da igreja eu joguei aqui dentro. Se você acreditar que esse é um sonho de Deus, não é meu, eu queria lhe desafiar a você ajudar a construir. Você vai ver todos os projetos que estão aí, que estão em andamento, os que virão. Eu não quero que você tire um centavo da sua família. Eu não quero que você tire um centavo da sua igreja. Mas se Deus te tocar, faz isso. Então, se você perceber que investir no reino de Deus é a melhor coisa do mundo, você vai experimentar o que eu estou experimentando. Aqui você vai poder trazer essa família. Aqui você vai poder vir orar. Se você acreditar nesse sonho, entender que eu não posso construir só. Há 13 anos que eu estou aqui dentro, eu queria pedir sua colaboração. O que você puder contribuir, você faça. Aquilo que Deus colocar no teu coração. Eu te agradeço em nome dele. Eu vou passar. O centro de oração vai ficar para ti, para o teu filho, para o teu neto. E vai haver muitos milagres aqui dentro. Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém. Tá aí. Pastor Roberto Casas. É uma honra tê-lo no Amazônia S.A. Um grande amigo. O meu pastor. Uma pessoa que realmente a gente pode dizer é um homem de Deus. Grande homem de Deus. É uma honra tê-lo no Amazônia S.A. É uma honra tê-lo no Amazônia S.A. É uma honra tê-lo no Amazônia S.A. É uma honra tê-lo no Amazônia S.A.